Música Pra quem quer viver um grande amor? Ninguém quer saber se parar pra tentar um pouco mais com o coração Música É um mundo estranho e mau, ou mas que nada é pessoal Podem durar dias sem razão Mas se o amor quiser chegar sem pedir licença Nos brindar com sua presença Você vai lembrar-se alguém Que cantava muito mesmo essa canção Música A luz e o Brasil A pura voltão da aventura Ninguém quer saber Ninguém quer viver Música